Galera, bom dia a todos Hoje é domingo Quem não queria estar deitado numa hora dessa, galera? Mas eu vou aproveitar que é cedinho pra me reciclar isso aqui Dejeitar isso aqui tudo E quando o sol chega, galera chega, chegando, viu? Isso aqui é PP É um pouco mais caro esse material Tem que reciclar tudo assim Tirar o que não presta, entendeu? É luta, amigão Domingo, uma hora dessa Tô pegado já E tem que trabalhar, amigão Não tem pra onde fugir Não tem dinheiro pra se manter É trabalhando que se consegue E eu digo a você que tô cansado de ontem Todo dia eu acordo cansado Mas tem que ser assim É muita correria Muita luta, muito trabalho E é uma bagunça, cara, viu? A reciclagem é uma bagunça Mas vamos com muita fé em Deus, galera Esse berg aqui não é meu Esse berg tem que entregar É assim mesmo a vida Possível, aqui dentro O que é isso?